Música O Tribunal de Contas dos Municípios promoveu o segundo encontro de presidentes de câmaras municipais na sede do órgão em Goiânia O evento contou com a participação do presidente Joaquim de Castro, conselheiros, procuradores, representante da Assembleia Legislativa, diretor Padre Ferreira e do governador Ronaldo Caiado, Lívio e Luciano Foram discutidos temas como prestação de contas, subsídios, décimo terceiro salário e férias para agentes políticos, além dos aspectos relevantes das contas de gestão das câmaras municipais Muito importante essa interação com os poderes legislativos municipais interagirem com o Tribunal de Contas no sentido de buscarem orientações, de buscar uma forma de fazer uma boa conduta na sua gestão Quer dizer, o Tribunal está aqui exatamente para isso, eu vejo o Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás extremamente preparado, formado por profissionais bem conceituados Que entendem muito bem de toda essa questão de prestação de contas e do processo administrativo Então eu vejo assim, como uma oportunidade ímpar e que os vereadores podem, acima de tudo, ter essa interação e que isso tem que acontecer, na minha avaliação, constantemente Porque essa interação é muito importante para a população porque faz com que o vereador lá, especialmente quem está dirigindo o Câmara Municipal, trabalhe com mais segurança E tenha também uma noção exata daquilo que pode ser feito em favor da população O presidente da UVEGO, União dos Vereadores do Estado de Goiás, Ricardo de Oliveira, disse que o encontro regional contribui para melhorar a gestão dos municípios E o Tribunal de Contas está aberto a todos os vereadores, a todos os presidentes de câmaras Tem feito esse trabalho de orientação muito bem e nós só temos a agradecer o Tribunal de Contas, em nome do presidente Joaquim E todos os funcionários por essa acolhida e essa parceria TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade